E já tem coleção nova da Aleatória aqui na Luiz Garcia Moda Masculina e tem promoção também em polo, manga longa e jaqueta. Polo manga longa de R$ 169,90 por apenas R$ 118,90. E a jaqueta, olha que linda essa, essa é uma jaqueta de PU de R$ 339,90 por apenas R$ 237,00. Agora você vem, se veste muito bem aqui na Luiz Garcia Moda Masculina e já leva o presente da mamãe, isso mesmo, tem toda essa parte feminina pra você já aproveitar. Esse vestido da Aleatória tá com 30% de desconto, de R$ 169,90 por apenas R$ 118,90. E não é só isso, tem polo da Poggio, de R$ 129,90 por apenas R$ 89,90. E essa variedade de camisas manga longa feminina de R$ 199,90 por apenas R$ 139,90. Tudo isso com 30% de desconto e você pode parcelar em até duas vezes nos cartões. Aqui na Luiz Garcia Moda Masculina. Rua Virgílio Malta 409. O telefone é o 3232 1440. Luiz Garcia Moda Masculina.